Professor, aqui você tem um amigo, eu tô aqui pra te ajudar. Como tá a sua saúde e da sua família? Tá tudo bem? Hoje não é só saúde física, né? Tá tudo bem, Paulo. Graças a Deus tá tudo bem. Eu acho que isso é o mais importante. A gente com saúde, a gente corre atrás de tudo, né? Conta comigo, viu? Mas com o professor, você tem um amigo aqui pra te ajudar a tirar todas as suas luzes, tá bom? Foi. Pode ter feito, doutor. Obrigado. O que que tá acontecendo, Paulo? Fala pra mim, deixa eu te ajudar. Eu encontrei o senhor, é... Quer dizer, eu encontrei o senhor assistindo algumas aulas suas, aí surgiu de fato um problema que eu precisei resolver, né? Aí eu fui no seu Instagram, que é o seguinte a situação. A gente tem uma casa há mais de 20 anos... Você consegue me ouvir bem? Tô te ouvindo bem, viu, Paulo? Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo bem. Fica à vontade. É. A gente tem uma casa há mais de 20 anos, só que essa casa foi comprada sem nenhuma regularização, sem nenhuma formalização. E o terreno, aliás, é o terreno no qual foi construído uma casa. E o terreno, ele nunca teve qualquer tipo de formalidade. Não tem metragem, não tem memória descritiva, não tem nada. Mas sempre foi cercado e os alienantes, eles até hoje estão vivos, são vizinhos e eles testemunham que venderam a casa. A posse é comprovada por um talão de energia também de longa data, esses 20 anos, e a gente agora está querendo vender. Aí a computadora, ela gostaria de... Aliás, ela exige a regularização do imóvel. Eu fui atrás no cartório, no título de propriedade, aliás, na prefeitura, e eles repassaram o que era a responsabilidade do cartório. O cartório falou que está tendo uma... está em andamento a Rio, mas o imóvel está irregular, não foi metragem, não foi nada. Então, eu gostaria de saber qual o procedimento adequado, passo a passo, para a gente poder fazer essa transferência, ou regularizando, né? Ou deixando pronto para aquela platite segura, de que não vai ter nenhum risco para o negócio dar problema para ela no futuro. a pessoa para quem a gente quer vender, no caso, né? Entendi. Paulo, você sabe que o comércio de imóveis irregulares no Brasil é muito comum. Então, não sei se é o caso, né? Provavelmente não, mas é muito comum a pessoa comprar do jeito que está. Com isso, o que ela ganha, o comprador? Consegue pagar um valor abaixo do valor do mercado. E quem vende, muitas vezes, não gasta, não tem aquela dor de cabeça para regularizar. Isso, no Brasil, é totalmente lícito. Nós temos o enunciado 492, da Quinta Jornal de Direito Civil. A posse, ela passou a ser um direito sui gêneros, ou seja, um direito incomparável com outros. Eu posso, através de escritura pública, feita através do tabelão de notas, ou instrumento particular, feita por um advogado, advogada de confiança, especialista em direito imobiliário, fazer um contrato de cessão de direitos possessórios e afins. Esse contrato me permite comprar e vender a posse, ou seja, um imóvel irregular. Quem compra um imóvel nessas condições, paga um valor menor, abaixa o valor do mercado, e com um contrato desse que eu te falei bem feito, e uma cláusula de soma de posse, dentro desse contrato, é possível fazer o uso campeão com um dia de posse. Então, um exemplo, eu compro esse imóvel de vocês, essa posse. Vocês são direitos possessórios e afins. Eu faço o uso campeão no meu nome, usando a posse de vocês de 20 anos, entendeu? Isso é possível no Brasil, né? No caso desse, seria possível fazer o uso campeão no seu nome, no nosso nome, mas pra você, seria possível isso? É isso mesmo. Seria possível fazer o uso campeão no meu nome, comprador, usando a sua posse, vendedor. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, a pessoa é maior orientada, né? Normalmente, ela pergunta pra um advogado, advogada que não é da área, clínico geral, estudante de direito que é palpiteiro, né? Já se acha um desembargador. Aí, ele fala, não, isso não existe, isso é perigoso. Não existe, sim. E muita gente ganha dinheiro com isso, né? Comprando e vendendo imóveis regulares ou comprando, regularizando e vendendo. É comum esse tipo de negócio no Brasil. É claro que o melhor é a gente comprar um imóvel regularizado, registrado, é o mais seguro, né? Mas é muito comum que 75% dos imóveis no Brasil são irregulares. Então, queira ou não queira, a compra e venda de posse no Brasil é algo absurdo, né? É muitos negócios, transações imobiliárias dessa forma, entendeu? Eu oriento, é, conversar com ela, já que seria difícil uma regularização. É, eu oriento você conversar com ela, com o eventual comprador, e falo, olha, eu consultei um advogado, especialista na área, o professor Júlio, tem vários livros. Você pode até falar de mim, pode falar. Por quê? Porque é uma forma de eu trazer, ajudar você em relação à confiança. E deixar claro, falar, olha, é possível a senhora, já que a senhora quer comprar um imóvel, comprar, a senhora vai regularizar, através de um contrato de sessão de direitos possessórios, com uma cláusula de posse. Tem várias formas de regularizar esse imóvel, reúrbi, uso campeão judicial, uso campeão de assinatura judicial. E o que a gente está falando aqui não é um achismo, é uma realidade. Tem artigo que fala de soma de posse. Tem o enunciado 494 que fala de soma de posse também. Se ela não quiser, aí vocês têm a opção de falar, olha, então vamos fazer um compromisso de compra e venda. A hora que a gente conseguir regularizar, a senhora paga o restante, né? Paga. Vocês vão combinar o que for bom para vocês. E aí vocês vão fazer o escapê o nome de vocês, entendeu? A transmissão está com um pouco de problema. Está dando um delay, né? Está dando um delayzinho. O que eu ia falar para você? Você pode fazer um escapião, né? Você pode fazer um escapião, vende através de um compromisso de compra e venda e cria uma cláusula dizendo que você vai transferir para ela a hora que você conseguir regularizar. Mas isso é muito mais arriscado para quem está comprando do que fazer os escapião com soma de posse, entendeu? Nós temos duas formas de vender esse imóvel. Ou faz um contrato de compromisso de compra e venda, dizendo, ó, você paga o valor, o residual, quando eu conseguir regularizar e eu tenho a obrigação de transferir para você. Aí faz o quê? Um compromisso de compra e venda. Aí tem que fazer por escritura pública, obrigatoriamente para cumprir o artigo 108 do Código Civil. Ou ela compra a posse através de seção de lentes possessórios e afins. E nessa compra de posse, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um escapião no nome dela. É uma outra possibilidade de fazer essa transação imobiliária onde seja bom para ela e para vocês. Aí, no caso, esse é o escapião que a gente vai fazer, aliás, que ela vai fazer usando a nossa posse no nome dela. Qual seria? O extrajudicial? O ideal pode ser feito o extrajudicial também. Pode ser feito. Mas o ideal é fazer o quê? O uso-capião judicial. Por quê? Porque como tem soma de posse no meio, pega um cartório que é mais conservador, mais atrapalhado, desconhece o assunto. Então, eu orientaria a fazer judicial. Aí você vai falar, mas, poxa, professor Júlio, judicial vai demorar muitos anos. Não vai. O uso-capião, dependendo da cidade, nós temos resultados aí de menos de um ano. Um ano e meio, dois anos. É a média, né? Um ano, um ano e meio, dois anos, dois anos e meio. Ah, mas o professor atrasou o uso-capião. Mas aí o fora é ruim. Aí tudo que bater na porta do fora é ruim, né? Divórcio, separação. Porque o cartório não funciona. Não é culpa do uso-capião. E aí dá pra falar pra ela o quê? Que tem esses fundamentos. Tem o enunciado 492, que fala que a posse é um direito sui gênero. Tem o enunciado 494, também da 5ª Jornal de Direito Civil, que fala que é possível somar a posse. E tem os artigos do Código Civil, né? O artigo 1243 permite a soma de posse. Poxa, é maravilhoso. Todo mundo faz. É seguro. Então, a gente faria esse contrato de são processórios. A gente se comprometeria a permitir que ela fizesse isso do capião, da nossa posse, do nome dela. Quanto seria o tempo de uso-capião? Aliás, quanto tempo que a gente poderia fazer isso pré-lo? Ela teria que morar tipo 3 anos, 4 anos no imóvel? Ou, em qualquer momento, a gente poderia abrir esse processo de uso-capião pra poder passar propriedade pra ela? Se for feito o uso-capião no nome dela, e ela usar a tese da soma da posse, ela pode ter um dia de posse e ela já pode fazer o uso-capião no nome dela. Por quê? Ela vai fazer o uso-capião no nome dela, mas usando a posse de vocês. Vocês vão fornecer conta de água, luz, provas da posse, né? Fotos, imagens, declarações, notas fiscais, comprovantes, recibos. Todos aqueles documentos que vocês iriam utilizar no uso-capião no nome de vocês, e vocês vão fornecer pra ela, pra ajudar ela a ganhar a ação de uso-capião no nome dela. Entendeu? Aí, isso seria ou judicial ou tradicial? Essa possibilidade... Eu orientaria a fazer judicial. Por quê? Tudo que entra numa questão polêmica, contraditória, jurisprudencial, às vezes é melhor fazer judicial, demora um pouquinho mais, mas resolve. O cartório, muitas vezes o cartório, os escreventes, não vou generalizar, mas pega algum pessoal que não tem tanto conhecimento, eles são inseguros, né? E aí você vai enroscar lá, entendeu? Certo. Aí, nessa hipótese onde o terreno não tem nenhuma escolarização, nem metragem, nem nada, a gente teria que contratar uma cremeção pra fazer o mapa, o memoriado descritivo, você, o carro, é preciso? A planta e o memoriado descritivo, nós localizamos, achamos, no cartório de imóveis, o ideal que esteja arquivado no cartório de imóveis. Quando não tá, nós achamos na prefeitura, o ideal que esteja arquivado na prefeitura. Se não tá nem aqui, nem ali, aí o ideal é fazer uma planta nova, né? Contrata um topógrafo e faz uma planta nova. Planta, memoriado descritivo, novo, os dois juntos é chamado de topografia. Mesmo juntando esse documento novo, o juiz, a juíza vai nomear um perito, lá no finalzinho do processo, bem no finalzinho mesmo, pra poder fazer o quê? Pra poder fazer a confirmação da área fática, da área real, antes de dar a sentença, entendeu? Então, a gente vai mandar fazer, e a gente tem que registrar isso em cartório também, esse documento, o memoriado descritivo. O ideal é fazer o quê? O ideal é fazer uma sessão de netos processórios, pode ser por escritura pública, tem aluno meu que faz, tabelião, e tem tabelião que é mais conservador, mais chatinho, tem mais receio, aí pode ser feita por instrumento particular. Tanto faz, de um jeito ou de outro, a validade é a mesma, viu? Não, basta ser feito pelo profissional, o ideal é ter a assinatura de um profissional que seja vinculado, registrado ao conselho de classe, um exemplo de arquiteto, engenheiro. O ideal é ter a assinatura dos confrontantes, confinantes, os vizinhos, e do solicitante, né? Então, é uma planta que você vai assinar, o memoriado descritivo também. Certo, então, eu vou pedir, então, para ele fazer a planta e o memoriado descritivo, tem algum outro documento que é necessário, ou só esses dois? Só esses dois, só esses dois. Porque para ingressar com o uso campeão, o que é necessário, obrigatoriamente? Você tem que provar a posse, então você vai juntar pelo menos 6 a 10 documentos por ano, né? Não precisa ser de todos os 20 anos, pode ser de 10 anos, porque esse uso campeão que vocês vão usar, eu oriento a usar o do 1238, do Código Civil. Por quê? Um uso campeão de 15 anos, mas cai para 10, existe uma redução de 5 anos, né? Como a moradia é habitual, então aí vocês vão ter que provar, não os 20 anos, vai falar da posse, 20 anos, pode até juntar documentos, mostrando que tem 20 anos de posse, mas vai focar nos 15 anos que tem que provar para ganhar a ação, entendeu? Quando a gente tem poucos documentos para juntar no processo de uso campeão, o ideal é fazer declarações dessas pessoas, reconhecer firma, elas declarando que vocês têm a posse a certo tempo, e pede uma audiência, né? Pede uma audiência de instrução e julgamento para que o juiz ou a juíza possa usufruir das provas orais, aí leva a testemunha, para fortalecer as provas documentais, entendeu? Na verdade, ô Paulo, não é comum a audiência em uso campeão, sabe? Não é comum mesmo, normalmente a gente ganha com papel, provas documentais, mas quando a gente percebe que não está legal, as provas são poucas, a gente acha que está confuso, ou muito poucas provas, aí o ideal é o advogado pedir a audiência de instrução e julgamento, porque aí você consegue usufruir das provas orais também, entendeu? Certo, certo. Deixa eu ver aqui, quando eu te mando. Então, só seria necessário para fazer essa transferência e regularização, esse contrato de inserção de direitos processórios, e aí a gente, nesse contrato, se comprometeria a fazer uso campeão no nome dela, né? E depois disso, a gente, no caso ela, entraria com a ação do campeão. Na verdade, Paulo, até para você não confundir, mas para te ajudar, ou faz um compromisso compra e venda, aí vocês fazem estrutura pública, e aí vocês falam para ela, ó, você vai pagar metade, 60%, 70% com vocês, né? Vocês vão chegar ao consenso. E aí vocês vão fazer os campeões no nome de vocês, a partir do momento que ganhar, vai passar para o nome de vocês, aí consegue transferir para ela. Ela paga o restante corrigido. É uma linha que dá para seguir. Se vocês quiserem se livrar do problema, e ela também tem pressa de morar no imóvel, qual que é a segunda linha que dá para seguir? A segunda estratégia. Faz um contrato de inserção de direitos processórios, acabou a responsabilidade de vocês, né? É ela que vai correr atrás do advogado, advogada, ela que vai fazer uso campeão, o nome dela, e vocês vão fornecer documentos para ajudar a aprovar a posse de vocês, uma vez que ela está usando a cláusula de soma de posse, entendeu? Certo, certo, entendi. Entendeu, Paulo? Aí, então, o único documento, o único documento que a gente precisaria é contratar o agremessor, e fazer a planta e o memorial descritivo, e ato contínuo, e no cartório fazer esse contrato de inserção de direitos processórios em estrutura pública, né? É, é isso mesmo. É isso mesmo. Na verdade, vocês iriam abastecer ela de provas, documentos, para ajudar ela a ganhar a ação. Mas a lei brasileira permite que ela faça já direto no nome dela, entendeu? Para além dos custos do cartório na seção de direitos processórios desse contrato, né? Escritura pública. É. A gente vai ter que pagar a TBI? O uso campeão funciona assim, é forma originária de escrever propriedade. Então, em regra, quando você ganha o uso campeão, você não... Não foi uma aquisição de patrimônio, né? Através da forma originária. Então, em regra, ele não incide. Não, não. Eu me refiro ao contrato. A gente vai no cartório fazer a seção processórios. Em tese, eu vejo a transferência, né? Então, o TBI vai incidir, TBI vai incidir ou não? Não, no uso campeão, não. Se você fizer a escritura pública, o cartório, ele é chatinho, né? Ele é conservador, ele fiscaliza. Então, pode ser que o tabelhão, o tabelhão, o escrevente, ó, tem que recolher. Se for fazer instrumento particular, que também é muito válido, não vai recolher em TBI, não. Em regra, na transação, de posse, apesar de ter discussões doutrinárias, jurisprudenciais, ninguém corre na prática. A prática é diferente da teoria, né? E ganhando a ação do escapião, tanto no nome de vocês, quanto no nome dela, não incide em TBI. Por quê? Porque o ITBI, sobre a aquisição de imóvel por um escapião, não corre, né? Porque não é transmissão de propriedade, é aquisição originária, entendeu? Então, não há incidência, não. Em relação à regularização do imóvel, de fato, a gente precisaria fazer o título de propriedade no município? Isso é uma necessidade? Ou tem algum outro meio da gente regularizar o imóvel, assim, esse título? Você sabe, Paulo, que é uma dúvida muito comum, né? As pessoas confundem regularização registral com regularização administrativa. Essa regularização, como eu uso o capião, no nome de vocês, ou no nome dela, é a chamada regularização registral. Aí, se quiser regularizar na prefeitura, isso é importante também, é uma outra regularização. E quem faz isso? Pode ser o advogado, pode ser o engenheiro, mas a regularização na prefeitura é outra, é chamada regularização administrativa, entendeu? Então, tem a regularização administrativa e judicial, então? E judicial. Judicial não, perdão, registral. 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 Porque a regularização registral vai fazer você virar dono no cartório de imóveis, que é onde interessa. A regularização na prefeitura é a regularização administrativa, para que na prefeitura fique arquivado, uma obra, um puxadinho, né? Você consegue uma regularização administrativa, é outro tipo de regularização, entendeu? Por exemplo, eu estava até vendo os seus vídeos, tudo, eu entendi que a matrícula é como se fosse uma regra de imóvel, né? Então, para realmente ser dono, tem que ter a matrícula e registrar a matrícula. Para ter a matrícula desse módulo, seria necessário? Para ter a matrícula no seu nome, é necessário fazer o usucapião, porque ganhando a saúde o usucapião, ou vai abrir uma matrícula nova, já no nome de vocês, ou vai registrar a sentença no cartão de imóveis, vai manter a mesma matrícula, mas o imóvel vai ficar no nome de vocês também, entendeu? Certo. Então, nesse contrato de seção processória, seria uma espécie de... A gente poderia transferir a propriedade para ela, de fato, dizer que a propriedade é dela? Não. Na verdade, vocês vão transferir o quê? Os direitos processórios. E aí, ela vai correr atrás da propriedade, através do usucapião. Vocês só podem vender o que vocês têm. Hoje, o que vocês têm? Posse, né? Quando eu não tenho o meu nome no cartório de imóveis, eu tenho o quê? Posse. Então, escritura pública não registrada é posse, carta de adivicação, carta de amatação, contrato de gaveta, declarações, tudo isso é posse. É chamado justo título, boa fé. Mas o que vocês podem vender é o que vocês têm de verdade. O que vocês têm de verdade é posse, entendeu? Claro, com certeza, eu estou aqui para te ajudar. E detalhe, viu? Então, de três procedimentos, o judicial, o extrajudicial, o administrativo, qual que é o melhor? Judicial. Nesse caso, judicial. eu entendo que é o judicial. E de 36 espécies de uscapião que existem no Brasil, eu usaria o uscapião do artigo 1238 do Código Civil. Então, a gente não poderia ler esse contrato de inserção processória, a gente não poderia escrever ou formalizar que a gente está vendendo a propriedade para ela, né? Não pode. A gente não tem a propriedade. É, porque vocês não têm, né? Então, ela não teria essa segurança. É, se vocês mencionam a palavra propriedade, na verdade, vocês estão criando uma cláusula que vocês não poderiam vender em regra, porque vocês não têm a propriedade. Aí, ela poderia usar contra vocês isso, fazendo uma ação, pedindo a anulação do contrato, falando que é uma simulação, podia fazer uma ação pedindo um batimento proporcional. Então, o correto no Brasil, para não dar dor de cabeça, é vender o que vocês têm, a posse. porque aí ela sabe o que está comprando e vocês sabem o que está vendendo. E vocês sabem como regularizar. Colocar o prazo nisso ou não? Nessa sessão, você só... É difícil colocar prazo, porque vocês vão fazer o uso campeão e o uso campeão depende de um terceiro. Então, em regra, hoje, com base aqui no escritório, eu tenho o uso campeão no Brasil todo, os alunos, é um ano e meio, dois anos, três anos, mas isso demora mais. Então, é difícil trabalhar com prazo, né? Não, é... Por exemplo, a gente vai vender a posse pra ela por tempo indeterminado, seria assim o contrato? Na verdade, a posse, vocês transferiram o direito processório, agora é dela. E aí, ela vai usufruir desse direito para fazer o uso campeão. A ligação de vocês com o móvel acabou, vocês venderam esse direito, entendeu? Entendi, entendi. Então, a partir do momento que firma o contrato, acabou. Acabou. De fato, é dela, porque a gente não pode mais... É, na verdade, a gente não pode falar propriedade, mas vocês passaram pra ela, né? A posse, não digo a propriedade, mas passou pra ela o direito que vocês têm, entendeu? Ah, entendi, entendi, perfeito. Aí, o senhor sabe mais ou menos o percentual que seria a sua estrutura pública de seção processória? Seria um por cento, dois por cento, uma lobo imóvel? Cotas, nunca o registrador, é o tabelião. Tem tabelião que não faz, porque ele tem receio, medo de assumir qualquer responsabilidade, e vocês podem fazer uma seção de direitos processórios particular, um instrumento particular. Quem faz isso é o advogado, uma advogada. Hoje, uma seção de direitos processórios, vou dar um exemplo aqui no escritório, ela custa três até cinco salários mínimos. Aí, esse instrumento particular, a gente teria que apenas, então, reconhecer a firma do cartório, mas não... Perfeito, aí reconhece a firma no cartório, porque o custo acaba sendo menor, e fazer a escritura pública ou o instrumento particular na seção de direitos processórios não muda muita coisa. Nós temos uma regra, o artigo 108 do Código Civil fala que qualquer transação imobiliária tem que ser feita por escritura pública, mas isso na compra e venda, na promessa, compromisso, na seção não. Agora, o preço de uma seção de direitos editários, uma seção de direitos processórios, o cartório sempre vai cobrar com base no maior valor, ou valor venal, ou valor do negócio, entendeu? Mas a gente não tem o valor venal porque se eu não entendi seria necessário ter o título de propriedade, ter o título de propriedade para ter o valor venal. É, para lavar a escritura pública, o cartório sempre vai cobrar com base na tabela, na tabela de custas a essa justiça de cada estado, que dita as regras específicas para essa cobrança, né? Essa... É uma regra, tem até a lei, que é a lei 10.169, 2 mil. Então eles vão cobrar com base no valor do negócio. É... Com base no valor do negócio. Vão cobrar. É sempre um valor a valor, né? Com base no valor do negócio. E me fala uma coisa, qual o valor do negócio? Desculpa perguntar. 50, 55, é porque assim, 50 líquido. Mas, em função das custas, a gente estava fazendo uma projeção de 55. É por isso que eu dependo da, da informação que o senhor me passava, porque eu não vou acrescentar, somando a parte dos 50, para então... É, o certo é confirmar... Cartório, TBI... Entendi. O certo é confirmar com cartório, porque é uma tabela que todo ano muda, né? É atualizada, né? E também cada estado tem o seu valor. Mas hoje, vamos usar como base aqui, ó. Uma transação. Escritura pública atribuída ao negócio imobiliário, ó. Uma transação de 31 mil, 47 mil até 63, que entraria. Mais ou menos uns mil reais. Perfeito. Aí, então, o que o senhor recomenda é... Você tem um problema, porque se diz que a partir dos 30 salários, os mínimos, tem que fazer a escritura pública. Nesse caso, não se aplica, não é? Não se aplica. Sai da regra, por quê? Porque está vendendo posse e não compra e venda de propriedade, entendeu? Perfeito. Então, para o senhor, aliás, nessa orientação, não faz muita diferença entre uma escritura pública ou um instrumento particular. O instrumento particular não faz. E eu diria mais, né? E eu diria mais, a escritura pública, às vezes, o custo é maior e se pegar um tabelião ou um escrevente que não entenda do assunto, ele vai fazer uma coisa meio genérica, né? Porque não conhece o assunto. Então, se pega um advogado, uma advogada especialista na área, ele vai fazer um instrumento particular, mas ele vai fazer uma sessão muito bem feita, né? Muito bem detalhada, com causa de soma de posse, responsabilidade. Então, dá na mesma. A gente tem essa mania, né? de falar, a escritura pública vale mais que o contrato. Não, o contrato é contrato. Tanto o público como o particular, ele pode ser bem feito, pode ser mal feito, né? O que muda é que o cartório tem fé pública, né? Então, tem alguns requisitos porque o cartório é a delegação do trabalho de justiça. Mas, na prática, para o uso campeão não muda nada. Para o uso campeão, para a regularização de imóveis, para esse tipo de transação. Certo. Então, a gente só precisaria fazer a minuta desse contrato e fazer a firma, não tem nenhuma outra formalidade. Não tem. E aí, ela tem que ter ciência que ela vai correr atrás para regularizar isso. Entendeu? E eu falo porque as pessoas fazem confusão, né? Você vê, ela gostou do imóvel, quer comprar o imóvel, mas na cabeça dela, vocês regularizam e depois vocês vendem para mim. Não. Para regularizar, leva tempo, né? Então, é importante que ela saiba disso que ela pode, ela fazendo o nome dela para não perder o negócio. Bom para ela e bom para vocês, né? Certo. Então, tem duas vias para regularizar o imóvel. Uma é o do capião. Isso. Pode ser o treino inicial e o inicial. Isso. A outra é, a gente tem o título da propriedade e no cartório e registrar esse título da via matrícula, não é? São as duas vias. Na verdade, se o imóvel fosse regularizado, a transação seria diferente. Você faria uma escritura pública do tabelião, o tabelião ia exigir o recolhimento do tributo e depois você ia fazer um requerimento para registrar no cartório de imóveis. Como o imóvel é irregular, a transação se dá de forma irregular. Então, é uma seção de direitos possessórios. Pode ser por instrumento particular ou escritura pública. Quem compra pode fazer o escapeo no seu nome para regularizar esse imóvel com base na cláusula de posse. se a pessoa não quer porque ela não interessa para esse tipo de negócio, aí outra saída para não perder a transação imobiliária é fazer o quê? Um compromisso compra e venda, só que aí tem que... Se a gente conseguisse o título de propriedade que a gente estava vendo com a prefeitura, aí sim a gente poderia apenas pegar esse título e levar no cartório para poder abrir matrícula. Não, um exemplo, tem uma reúrb em andamento e deu certo. E a reúrb, o final dela, que é a regularização fundiária, a prefeitura, ela espera ela vai emitir um título, né? É um título chamado de certidão de regularização fundiária. Você vai no cartório de imóveis e tenta registrar. Se você conseguir registrar, você se tornou dono. Então mudou a transação imobiliária. Não é nem exceção de direitos concessórios e nem compromisso. É uma escritura pública de compra e venda, porque aí ela está comprando a propriedade, não a posse, entendeu? Com o título de propriedade em mão, eu consigo abrir matrícula e de fato tornar dono e a partir daí eu consigo fazer a escritura de compra e venda. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Só ver que você tem mais alguma dúvida. Você vê como que é, né? A transação imobiliária, ela muda, né? Do que você pode vender o que você quer comprar. Ela muda totalmente, né? Aí, doutor, aqui eu tenho outra pergunta. Nessa hipótese, onde a gente contratou o ITMESOR, ele fez a planta, fez o memorial descritivo, a gente foi, fez o contrato, se são processórios e reconheceu em cartório a firma da assinatura e foi passada a propriedade para ela quando então ela vai realizar a ação do campeão. A partir daí, o único custo dela com a ação do campeão seria o advogado ou teria algum custo a mais, por exemplo, com a trimensão, alguma perícia, algum outro custo para ela ou não? Você consegue projetar isso para mim? Na verdade, o gastroateria, dá sim, dá sim. Um exemplo, ela comprou a posse de vocês com cláusula de posse. Ela vai ter o custo para fazer o uso campeão, vai gastar com um profissional, vai gastar taxa noticiária se não pedir isso é gratuito ou não for definida, vai gastar com as citações e vai gastar com a perícia porque o juiz vai nomear um perito para fazer uma topografia lá, por mais que já tenha uma nova, se vocês realmente fizerem. Então, ela vai ter um custo aí com um perito, depende do tamanho do imóvel, pode ser de mil a cinco mil, depende do tamanho do imóvel. Citações, o valor não é muito oneroso porque, na verdade, quando a gente fala de citação, nós estamos falando de via correio, no uso campeão, e existe o gasto que ela vai ter com a taxa judiciária, que em São Paulo é um por cento do valor da ação, Rio de Janeiro dois, outros estados podem chegar até quatro, o valor da ação é sempre o valor venal. se ela tiver a justiça gratuita, ela não paga nada não, nem taxa judiciária, nem citações. Em regra, não deveria nem pagar o perito, mas no Brasil, mesmo que o juiz deixe a justiça gratuito, o juiz a juiz, o plano judiciário, a justiça tem entendimento, muitos juízes, não todos, que o perito tem que ser pago, porque ele é um profissional terceiro, terceirizado, diz a lenda, não no Brasil que é um país totalmente honesto, mas diz a lenda que no Paraguai é porque o perito divide os honorários com o juiz, com a juíza, meio a meio, leva no envelope dinheiro, mas isso no Paraguai porque no Brasil é um país honesto, decente, eu não acredito que um juiz vai fazer um negócio desse, você também não, claro, que eu sei. Então doutor, firmado o contato com o assessor, o gasto que ela teria era contratar advogado, aí, não sendo debilidade justa gratuita, aí taxa judicial, a citação, né, que é do cartório, a perícia, que depende do valor, o tamanho do imóvel, que seria de mil a cinco mil, e o valor da ação, que seria um por cento, o valor, o por volta e um por cento do valor penal. é isso, é isso aí, é isso aí. Aí, esse valor penal, ela só conseguiria, aliás, esse valor da ação, que seria baseado no valor penal, ela só teria que pagar, se tivesse o eixo da ação, ou, independentemente, de qualquer, de deferimento ou não, ela vai, de procedência ou não, ela vai ter que pagar essa custa aí, esse valor da ação. É, a taxa judiciária, quando nós vamos movimentar o Poder Judiciário, a gente paga. E o cartório também, né, paga os remunimentos. Tanto no cartório, como no Poder Judiciário, nós podemos pedir a justiça gratuita. No caso da ação judicial, a justiça gratuita, se ela for definida, acabou, resolveu o problema, né, porque ela não vai pagar nem taxas recursais se precisar recorrer um dia, entendeu? Certo. Ao final, o senhor falou, esse valor, o valor da ação, que é baseado no valor penal do imóvel, na hipótese, não ser definido, ela teria que pagar isso menos que fosse procedente pedido? Tem, na verdade, na verdade, existem, né, alguns casos, trabalhista, previdenciário, que é muito comum o advogado cobrar por êxito. Mas é um outro tipo de serviço, é outra coisa, né, é da natureza daquele serviço, daquele ramo. No direito civil, no direito imobiliário, o advogado que cobrar por êxito, você foge, foge porque não sabe nem o que está fazendo, está confundindo com o trabalhista, com o previdenciário. O imobiliário, ele é muito trabalhoso, então, independente se você ganha a ação ou não, o trabalho tem que ser pago ao advogado, aos honorários, né, por quê? Porque o trabalho foi feito, né, se não só o advogado, a advogada tem prejuízo, não consegue pagar as contas, né. Eu lembro que eu fui dar aula em Goiânia, um aluno falou assim, ah, professor Júlio, eu tinha acabado de começar ele, eu só estou cobrando por isso, porque eu confirmo o meu trabalho. Já desistiu, eu estava mexendo com outra coisa, porque não tem condições, não existe isso, né. Então, não é do mercado fazer isso, não é da área. Quem faz isso é excluído completamente do mercado, porque não consegue pagar as contas. O trabalho, ele é prestado, né. É ódio, pode ser também. Vamos dizer que é uma pessoa que não é ansiosa, né, confiante, ó, tá bom, pra mim tá bom, assina o contrato de pós, caio pra dentro, né, o português claro, e espero ver o que vai dar essa reúrbia aí, que estão falando aí. Pode ser, pode ser a posição dela. Não é o ideal, porque você está vulnerável, né, eu sempre falo que quando você tem lápis temporal pra fazer o uso campeão, tem que fazer, não pode ficar esperando. Por quê? Você consegue usar o uso campeão não só pra regularizar, transformar a posse em propriedade, mas você consegue usar o uso campeão para usá-lo como matéria de defesa, um escudo protetor. Você consegue usar a Suma 237 a seu favor. O que é a Suma 237 Supremo? O uso campeão poderá ser arguido em matéria de defesa, nunca em reconvenção. Você vai usar dentro do uso campeão porque se aparecer alguma coisa, você se defende na contestação, alegando ele, entendeu? E aí, professor, em relação as medidas do imóvel, não se foi feito nada em relação a isso. Então, quando a gente chamar o agrimensor, ele vai medir apenas o que tiver dentro dos limites da cerca. Isso pode dar algum problema ou se eu tenho alguma recomendação em relação a isso? A gente vai pegar o agrimensor, ele vai fazer a metral e a gente vai colocar no contrato a sessão possessória. Mas aí, essa metade pode dar algum problema? Eu oriento, né, fazer o mais próximo da situação fática possível. O que é a situação fática? É a situação real, né? Quando a gente fala de uso campeão, é a posse, a situação real. Então, o agrimensor, o topógrafo, quem for fazer, faça o mais próximo da situação real possível, entendeu? Então, em relação ao agrimensor, ele sendo inscrito no conselho da classe, está perfeito, né? Está perfeito, está perfeito. Aí, não precisa registrar esse documento que ele fizer em cartório, não tem essa necessidade. Não tem, não tem. Então, eu vou só repetir aqui para o senhor... Claro, com certeza. Está tudo certo. Conta comigo. A melhor via, contrato, sessão, direito processório, instrumento particular, vai ser apenas reconhecido a firma. Não esquece da palavrinha, parece que é bobagem, mas afins. Sessão, direitos processórios e afins. Por quê? No Brasil, as coisas estão mudando, tudo muda muito rápido, né? É uma mutação constante. Então, vai que surge um novo direito, e acontece. Então, coloca sessão, direitos processórios e afins, entendeu? Aí, após isso, tudo que foi direito que a gente tinha, mas que é passado para ela, ela pode, inclusive, abrir, aliás, avisa a ação, diz o campeão, utilizando a nossa aposta no nome dela, e nessa ação dela, ela vai ter custo apenas com cartório e advogado, e perícia, tudo que foi. é, se ela não tiver justa gratuita, ela vai gastar taxa judiciária e citações, vai gastar com o perito, né, e vai gastar os honorários e advocatícios, é isso mesmo. Se ela tiver justa gratuita, só vai gastar com os honorários e advocatícios e com o perito, que não deveria gastar, um imóvel escurado, situado em região urbana, aí, é necessário fazer aquele CAR, ou não? Lá era rural ou era urbana? É urbana, é urbana. Urbana. Então, não, o cara, a intenção do cara é quando existe aí o imóvel rural, né, então, não, não muda, não tem, não existe essa necessidade, porque vai ter até dificuldade de fazer, né, uma vez que a área é IPTU e não é ITR, paga IPTU, não é? Nem paga nada, né, a prefeitura não cobra. Entendi. Não, a prefeitura não cobra. Aí, no caso, a planta é o mesmo mapa? A planta é, a planta é. Na verdade, no oscapel vai ser feita uma planta nova, né, o topógrafo vai fazer uma planta real, né, porque a da prefeitura, normalmente, da prefeitura, ou o que está aqui levado no cartório, normalmente, ela tem vícios, tem erros, né, e erros graves, né. Eu creio que nem tem nada na prefeitura, não. Não? Eu creio que não. Eu fui lá, então, não disseram nada. Então, agremessor, memorial, contrato de sessão, misocapião, e se fez. Na verdade, ela não faz o negócio, ela não faz o negócio com você se ela não quiser comprar, ou de fato, se ela tiver uma orientada, porque acontece, né, às vezes fica um terceirinho que não é da área, fica na cabeça dela, ó, é perigoso, ó, não compra não, só compra imóvel irregular, só que não vê que ela está comprando com valor menor, né, uma possibilidade de negócio, não vê que tem um contrato certo, não vê que tem a possibilidade dela fazer o escaponome dela, então, o terceirinho sempre atrapalha, eu falo isso, né? Esse do capião que ela vai fazer em nome dela, ela vai dizer que com processão processória, vai acontecer isso, ela vai fazer o contrato, né, e vai registrar. Isso mesmo. E demonstrar o documento. Exatamente isso, ela vai falar que com processão de direitos processórios e que a exerção de direitos dela é de soma de impostos, perfeito. Perfeito, em relação a esse imóvel, o senhor cobraria quanto para fazer esse instrumento particular de sessão processória? Aqui no escritório, eu costumo, no tabelo da UB, né, cobrar com base no valor do negócio, mas quando é um negócio abaixo do valor de tabela, dois salários mínimos é o valor para fazer uma sessão de direitos. Acho que é uma forma de ajudar também, porque o valor do negócio não é um valor de alto ruto, né, então é uma forma de ajudar. Pode parcelar no cartão de crédito, alguém permite agora isso também. E é bom, é bom que você já passe todas essas informações para ela, para ela saber onde ela está pisando, o que ela pode gastar, como ela pode regularizar, não é? Não pagaria, não pagaria. Não vai pagar, né, não pagará. Fazer o que, perdão? Duvida em relação a um outro imóvel. Ah, claro, com certeza, claro, prazer. Esse outro imóvel é uma casa e também na mesma situação, ele não foi regularizado. E... A pendona, ela morreu, né, e tem duas herdeiras, crianças, e esse imóvel, ele foi vendido pela irmã mais velha, a menor ficou, como estava, ainda está em processo de teleguarda, e está em outra cidade, então, ela só repassou metade do valor, e agora, quando a gente foi organizar a ação dela, então, a gente vai ter que citar esse imóvel, e que ele já foi vendido. Então, como é que a gente, você acredita que é a possibilidade de fazer o negócio, ou... Então, foi vendido o imóvel e foi vendida a posse, né, não é isso? Foi apenas verbal e passado o dinheiro, não houve nem contrato, nem nada. E a pessoa que comprou já assumiu a posse, já está lá. Já. Já. Essa pessoa que comprou, né, verbal, no negócio foi feito de forma que não deveria, sempre por escrito, mas acontece, né, essa pessoa, cabe a ela, a mesma regra desse primeiro caso, né, dependendo do tempo de posse que o vendedor tenha, cabe a ela também fazer um uso campeão, só que pelo fato dela não ter contrato, fica mais difícil de provar. Ela vai ter que fazer declarações de pessoas conhecidas, vizinhos, confrontantes, declarando quem vendeu pra ela a posse, tinha a posse há um certo tempo, pra tentar suprir esse contrato, entendeu? Mas como ainda não tinha inventário, é possível que o negócio seja desfeito, uma vez ela comprovando que o negócio foi feito, que o vendedor tinha posse, tá segura pra essa pessoa. É, o despejo só entra na relação locatícia, né, quando existe locação, despejo, quando existe, como data, integração de posse. Nesse caso, se os herdeiros quiserem questionar, eles vão ter que fazer o quê? Uma ação com base no espólio, o espólio, né, que é o patrimônio do falecido, vai ser o autor da ação representado pelo inventariante. Se o inventário chegar ao final, aí é diferente. Aí vai ser feita uma ação já usufruindo da copropriedade, porque o herdeiro deixa de ser herdeiro e passa a ser copropriedário, entendeu? Então, nessa segunda hipótese poderia dar problema para o comprador, mas aí seria só o final do processo, né? É, só o final do processo. O que o comprador pode fazer, se for possível, tentar entrar em contato com o vendedor e falar, vendedor, por mais que a gente, por mais que tenhamos feito na confiança, na palavra, vamos formalizar só para me ajudar a regularizar esse módulo, entendeu? Tentar formalizar, faz o contrato, retroativo, né? Ou faz um contrato com a data de hoje, mas descrevendo o que foi feito no passado, entendeu? Por exemplo, para dar esse imóvel, voltando ao primeiro exemplo, para dar esse imóvel, ao primeiro caso, esse imóvel em garantia, que vai ser objeto do contrato de inserção processual e a PIS, para dar esse imóvel em garantia, só seria possível após o registro da matrícula, que só se daria com o ano de campeão, né? Isso, isso mesmo. Então, ele vai estar regularizado de fato e possível de ser hipotecado ou de ser dado como garantia após, ao final do processo de campeão, né? É, é. em relação a um contrato de compra e venda de um imóvel rural, que era um loteamento e foi feito um contrato de compra e venda. Nesse caso, para eu ter a efetiva regularização do imóvel, o que seria necessário? A gente, para não errar, eu sempre falo para os meus alunos, o que a gente precisa enxergar? O que o nosso cliente tem? Posse ou propriedade? Se é propriedade, aí dá para regularizar com um simples registro, às vezes a escritura pública tem alguma falha, alguma coisa. Quando nós falamos do imóvel irregular, a regularização ela vai sempre ser feita com base em procedimentos judiciais, essas judiciais administrativos. Quando a pessoa tem posse ou dá para somar essa posse de alguém, aí é melhor escolher o uso campeão porque é mais inteligente essa estratégia, porque você vai conseguir regularizar com mais facilidade, entendeu? Do que uma reúrbi, do que uma educação compulsória. Então, em regra, nós usamos primeiro o uso campeão. Eu já vi muita gente na internet falando em cada bobagem. O uso campeão é a última alternativa para regularizar o imóvel. Não, quem fala isso não só está falando porque não é a última, é a primeira. A gente só não usa o uso campeão quando não dá, quando não é possível porque o cliente não tem os requisitos, os pressupostos, entendeu? quando o terreno não tem matrícula, você não consegue fazer nada no cartório, né? Aí vai ter que fazer o quê? É, não consegue. É, não consegue. Na verdade, quando não tem matrícula e está cheio de imóvel que não tem matrícula no Brasil, é um queijo suíço, a saída qual que é? É regularizar com um vício registral. Existe uma tese chamada vício registral. O que é o vício registral? É uma sobreposição diária, uma em cima da outra, uma sobreposição de matrícula, ou uma matrícula com um tamanho errado, equivocado, ou um imóvel sem matrícula. Aí como que eu vou regularizar isso? Eu vou pedir a abertura de uma nova matrícula, existe a ação de obrigação de fazer, para o cartório abrir uma matrícula nova e em muitos casos dá para fazer isso através do uso campeão de vício registral. Olha o nome do uso campeão. Uso campeão de vício registral. Uso campeão de vício registral. Vício registral. Por isso eu falo, o uso campeão tem mais de 36 espécies. Como que você aprende cinco espécies e acha que está bom? Na internet tem muito golpista vendendo curso para advogado. Ah, cinco espécies está bom, viu? Está bom, você não precisa aprender o resto não. Claro que precisa, é prática pura. Esse uso campeão de vício registral pode ser usado como tese ou como ação. Certo, certo. Então, para regularizar esse imóvel, mas assim, esse imóvel tem contato de compra e venda, foi reconhecido de firme cartório e ele não tem matrícula. É o loteamento. Vai ter que ser feito o uso campeão com a tese de vício registral ou o uso campeão de vício registral. Certo. Aí, imagina a hipótese que o próprio tem cinco anos de posse a gente e o alienante tinha três. Então, faz em oito. O vendedor inicial tinha vários, vinte, trinta anos de hipótese. Aí, no caso, seria essa mesma hipótese que o senhor falou para a gente. Isso é uma hipótese, né? O campeão com base na posse alheia, né? Conforme vai aumentando os problemas, esse uso campeão vai ficando mais complexo, né? Você vê, é um uso campeão que permite a soma da posse, mas aí já tem que trabalhar com a tese de vício registral em preliminar, antes dos fatos. Em preliminar, antes dos fatos, deixar claro que esse imóvel não tem registro em lugar nenhum. E tem que provar isso também. Como que a gente prova isso? Através das notas devolutivas. Ou seja, eu vou no cartório e falo, cartório, eu quero a matrícula desse imóvel. O cartório vai expedir uma nota devolutiva falando que não tem matrícula, não foi localizado nada naquele cartório. Entendeu? Entendi. Aí, então, na regularidade desse imóvel que não tem matrícula, tem só um contrato de compra e venda e a posse é curta, até cinco anos, então teria que ajuizar a ação de outro campeão. Não teria outro jeito, né? Não teria outro jeito. A não ser que fosse possível fazer uma reúrb. Só que a reúrb, qual que é o problema? A reúrb é expedida uma certidão de regularização fundiária. O cartório, com essa certidão de regularização fundiária, muitas vezes ele não quer abrir uma matrícula nova, ele quer registrar essa certidão lá. Então, a maioria dos cartórios vão orientar a fazer uso campeão. Entendeu? É que enfeitam muito o pavão, né? Porque, na verdade, a reúrb é um campeão administrativo, né? Então, basicamente, é testemunha e documentos também, né? Também. É que a reúrb, eu acho a ideia da reúrb sensacional. Eu fui o segundo advogado no Brasil, o terceiro, a registrar o uso campeão extrajudicial. Mas, de cada 100 casos de uso campeão, 98 é judicial. E um é reúrb. Independente da região, dois é reúrb e não usa nenhum extrajudicial. O procedimento, a ferramenta da reúrb é muito legal. É que ainda tem cartório que é conservador, não entende direito. Ainda tem muita prefeitura que não tem essa comissão de realização fundiária ou tem de fachada, entendeu? Entendi, entendi. Perfeito, doutor. O passo a passo vai ser agremensou, memorial, planta, instrumentos de contatos de sessão processória e afins. E, após isso, ela faz o campeão dela. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Fala com ela, se precisar, se quiser marcar uma reunião, porque às vezes a pessoa, ela nem sabe que existe esse tipo de negócio, compra e venda de posse, né? Acontece, mas existe. Ah, professor, é seguro? Claro, você fazendo do diligência, fazendo um contato bem feito, você diminui os riscos desse negócio. O negócio mais seguro do mundo é comprar um imóvel regularizado, porque você já transfere pra você e acabou. Mas é um negócio habitual no Brasil, não dá pra fechar os olhos em relação a isso, entendeu? Isso é. E, só no campo hipotético, o consultamento, o senhor faria quanto pra examação nesse sentido de uso campeão, com base de 1,2,3,8, o posse alheio e nome próprio. O uso campeão, ele aparece na tabela da UB. A cobrança do uso campeão, normalmente, é com base na tabela da UB, e a tabela da UB fala que é até 5% do valor do imóvel, 5, 10% do valor do imóvel. Esse é o valor da cobrança pra fazer uso campeão, limitado no valor de 10 mil reais. Então, provavelmente, você vai gastar, porque o valor é baixo, você vai gastar, você ou ela, vai gastar um valor de uns 10 mil reais em virtude do valor do imóvel não ser um valor superior ao da tabela. Então, uns 10 mil reais é o que você vai gastar. 10 mil reais. 10 mil reais.